Vamos fazer um exercício para a gente testar como que a gente trabalharia com artboards para a criação de um carrossel. Então eu vou vir aqui em arquivo, novo, e a gente vai criar aqui um carrossel, então eu vou começar dando nome. E na sequência as dimensões, então esse é o formato 1080x1080, que é o feed mais comum quadrado para o Instagram. Aqui resolução não importa, porque a gente já está medindo em pixel, e todas as outras informações estão certas. RGB Color, sRGB, e aí você pode clicar em criar. Aqui tem a nossa primeira tela. Ele não é um artboard, porque eu esqueci de ligar a caixinha de artboard na hora de criar um novo documento. Bastava ter criado usando esse botão, mas não tem problema, a gente já aprendeu que a gente pode criar um novo artboard a qualquer momento. Basta vir no menu Layer, Novo Artboard, ou através do painel de camadas aqui no cantinho, pelo menu lateral, utilizando também aqui a opção de Novo Artboard. A gente vai colocar aqui as configurações 1080x1080, que é o tamanho da nossa composição, e vamos chamar aqui de tela 1. Agora a gente precisa da tela 2, e assim por diante. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de artboard, e eu vou clicar no sinal de mais. E aqui a gente tem o primeiro problema para o carrossel. Há uma distância entre os dois. Eu preciso mover para encaixar esse artboard ali. Como que a gente pode fazer de maneira prática? Você clica no novo artboard, até aproveita já para renomear, duplo clique, vou chamar aqui de tela 2. E agora com esse artboard renomeado, a gente consegue ver aqui em cima que a gente tem a largura, a altura e a posição. Aqui a posição inicial do primeiro artboard é a posição 0, e ele tem 1080 de largura. E esse aqui está a 1180, ele está a 100 pixels de distância. Esse vão é de 100 pixels. Se eu só colocar aqui um 0, eu já vou mover esse artboard para o lado do outro. Então basicamente esse vai iniciar a 1080 pixels do outro, que é o tamanho do outro. Vamos criar mais um. Vou voltar aqui para a ferramenta de artboard. Clico no sinal de mais. E a mesma coisa, aqui eu quero que seja 100 pixels a menos. Então vou colocar aqui 2160, que seria 1080 mais 1080. E pronto. Está aqui os três artboards. Eu vou criar mais um. Eu vou selecionar o artboard de um novamente. Clicar no sinal de mais para baixo. E esse último, ele está com a largura errada, eu quero aumentar a largura dele. Vai ser três vezes a largura atual. Então eu vou vir aqui no W, que é a largura. Eu vou colocar 1080 vezes 3. Então eu cliquei no teclado numérico, vezes 3. E ele vai ficar aqui 3240. E já deu o tamanho certo. O que eu vou fazer agora? Eu posso criar minha arte diretamente nos artboards. Seria uma opção. Ele é clipado. Então vai ficar meio ruim de eu fazer o design ali. Então eu vou fazer o design aqui embaixo. Aqui eu vou fazer qualquer coisa, só para ilustrar, tá? Mas aqui eu só fiz um retângulo. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Vou clicar aqui em cima. Vou escrever AV Makers. Selecionar aqui todos os caracteres. Aumentar o tamanho. E alinhar no centro do meu artboard. Então imagine que esse é o meu super design. Que eu vou utilizar para transformar no carrossel. E eu quero que cada um desses elementos seja um dos quadrados do carrossel. Que imagine que seja um carrossel contínuo. Eu poderia aqui simplesmente desenhar cada uma das telas, se elas não fossem contínuas. Mas aqui é como se eu quisesse que fosse contínuo. Muito bem. Então eu vou duplicar. Arrastar para cima. Para duplicar. Aqui para dentro. Aí eu posiciono certinho onde eu quero. Tentando manter a posição relativa. E solto. E a gente consegue ver que ele ficou no artboard 1. E eu vou duplicar agora essas camadas para o 2. E para o tela 1. Eu vou até reorganizar aqui a ordem das camadas. Para ficar mais certinho. E é bom dar nome. Esse é o geral. Aqui é a tela 3. Muito bem. Ele está na tela 3. Eu vou arrastar segurando Alt para a tela 2. E a gente consegue ver como ele se moveu. Por que ele se moveu? Por causa daquela propriedade na ferramenta de artboard. Que diz que ele vai manter a posição relativa ao reordenar camadas. Eu não quero essa opção. Então eu vou desligar. Vou selecionar aqui as camadas novamente. Arrastar segurando Alt. E ele existe agora na tela 2. Arrastar segurando Alt. Ele vai existir também na tela 3. E eu posso apagar essa camadinha aqui que está mais. Que eu não vou precisar dela. E pronto. Então a gente tem um artboard que é a composição geral. E também 3 artboards que são cada uma das telas. Eu posso agora vir aqui em arquivo. Exportar. Exportar como. Na janela que irá abrir. A gente tem cada um dos artboards separados. Esse é o geral. E cada uma das telinhas. E a gente poderia aqui configurar a nossa exportação. E exportar. Essas telas já separadas. Para subir no Instagram. Como um carrossel contínuo. Música 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 Música